Coluna cervical, ela é dividida em duas porções, a C1 e a C2, então occipital, atlas e axe, chamado cervical alta, e cervical inferior de C3 a C7. Quando o occipital não tem uma boa mobilidade, assim vai fazer a alteração de mobilidade de atlas e axe. O atlas, mesmo ele sendo pequeno, a nível de relevância biomecânica, ele tem muitas compressões. E além de ele ter disfunções rotacionais, muitas vezes adaptativas ao occipital, ele gosta muito de ter disfunções de lateralidade. E quando ele lateraliza, você acaba tendo desequilíbrios significativos com uma artéria, chamada de artéria vertebral, que passa sobre os processos transversos das éteras, no caso, a artéria vertebral direita e a artéria vertebral esquerda. Essa coluna cervical, com lateralidade atlas, altera-se muito o fluxo vascular da artéria vertebral cerebral, que vai envolver o fluxo em todo que a parte do sistema nervoso, é muito comum ter zumbido no ouvido, dores de cabeça, estocoma, pontinho preto nas vistas.